E o faturamento com remédios que podem ser vendidos sem receita médica aumentou mais de 20% em um ano. As explicações para esse crescimento vão desde a facilidade de compra até o fato das pessoas usarem esses medicamentos para lidar com sequelas da Covid. Mas é preciso muito cuidado porque apesar de parecerem inofensivos, esse tipo de medicação também apresenta altos riscos à saúde. Eles estão perto, logo ali nas gôndolas ou prateleiras, enfileirados com inúmeras opções. É só escolher e levar e o povo não faz nem cerimônia. Fica mais fácil, né? Porque toda vez que você vai depender do remédio, você vai ter que ir lá na médica para pegar receita. Tem vários medicamentos à disposição porque fica facilita, né? Às vezes você vai no médico, fica tempo no postinho e ninguém te atende. Aí você vai na farmácia, está tudo à disposição, você acaba levando. O padrão já vem acostumando com certos tipos de medicamento, então vira um plástico, né? Estes medicamentos se chamam MIPS, medicamentos que são vendidos sem prescrição médica. A venda deles movimentou mais de 30 bilhões de reais no país entre outubro de 2021 e setembro do ano passado. O valor inédito representa um aumento de 22% no faturamento do setor nesse período. Nós notamos um aumento devido a algumas classes, por exemplo, alguns fitoterápicos, alguns medicamentos que não precisam, algumas vitaminas, porque o pessoal que teve covid fica com alguns sintomas. Aí alguém toma, se sente bem e aí indica e a pessoa vem. Apesar da receita não ser obrigatória, é importante consultar o farmacêutico para tirar dúvidas sobre a dosagem e a manipulação. E normalmente é isso que acontece. Nesta farmácia em Arasatuba, os MIPS, campeões de vendas, são aqueles para dor de cabeça, intestino e estômago. Mas a facilidade com que se consegue comprar esse tipo de medicamento, que aparentam ser inofensivos, também podem representar riscos para a saúde. Quando eu passo uma medicação para você, eu já conheço o seu histórico. Você é hipertensa? Você é cardíaca? Você é diabética? Você tem artrose? Você já é polimedicado? Você já toma inúmeras medicações? Você tem gastrite? Você tem úlcera? Você já teve algum sangramento? Você tomou hormônio? Então, tudo isso são coisas que são fundamentais na hora da gente prescrever uma medicação. Porque a gente sabe que essas medicações interpene umas com as outras. Vou dar um exemplo de uma coisa clássica que todo mundo compra na farmácia. Antiinflamatório. Não vou citar nomes específicos, mas os antiinflamatórios são medicações que as pessoas tomam como se fosse rápido. E antiinflamatório são uma das drogas que mais tem efeito colateral. Então, por exemplo, pessoas hipertensas, pessoas que têm pressão alta, elas não podem tomar remédio antiinflamatório. Tem uma frase muito interessante. Não existe jantar gratuito. Então, assim, eles vão cobrar o preço deles em algum momento. O uso indiscriminado de medicamentos causa um mal sistêmico no organismo a longo prazo.